Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Ale aqui. Meus amigos, esse vídeo aqui literalmente é um despertar da consciência humana. Então, vou pedir para você, assim que terminar de assistir, compartilhe, pegue o link e jogue lá para um amigo seu, ou para um parente, ou num grupo seu de WhatsApp, no Facebook, Instagram, porque esse vídeo vai despertar muita gente. Eu vou fazer umas comparações aqui de velocidade que, bom, se a pessoa for honesta com ela mesmo, na hora ela desperta. Certo? Então, vamos aqui ao vídeo. Nós temos aqui um homem que vai fazer um disparo aí com um fuzil. Vamos ver o que acontece. Olha só, ele vai disparar aqui. Então, o projétil sai da arma a mais ou menos 840 metros por segundo. Isso aí vai dar basicamente 3 mil quilômetros por hora. Certo? Agora, vamos imaginar aqui, né? Eu vou... O Ale está enlouquecendo. Calma. Eu vou pedir para você se imaginar em cima desse projétil aqui, ó. Se imagine em cima desse projétil. Mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Eu até fiz essa colagem aqui para a galera entender melhor aí. Certo? Então, você está em cima do projétil a 3 mil quilômetros por hora. Eu quero fazer uma comparação de velocidade aqui. Certo? Então, o projétil vai ali, né? Percorre o seu caminho. Isso é tão rápido que no momento que o cara aperta o gatilho, fala 1. O projétil já atingiu o alvo, né? A maioria dos disparos nem chegam a... Os alvos nem estão a 800 metros. É bem mais perto que isso, né? Então, olha só. Uma velocidade tremenda, né? 3 mil quilômetros por hora. Certo? 3 mil quilômetros por hora. Beleza? Então, grave aí. Certo? Grave aí. Que nós estamos em cima de um projétil a 3 mil quilômetros por hora. Beleza? Agora vamos dar uma olhada nisso aqui, galera. Olha só. Esse aqui é um veículo que foi adaptado para percorrer um caminho em cima de trilhos de trem. Certo? Ele está equipado com foguete. Esses foguetes militares aí, né? Inclusive foi o exército dos Estados Unidos que fez esse teste. Então, esse veículo, ele vai percorrer aqui, ó. Vocês vão ver ele passando a 10 mil quilômetros por hora. Lembre-se que o projétil da arma ali do fuzil sai a 3 mil. Agora a gente vai ver um objeto passando aqui a 10 mil quilômetros por hora. Olha que absurdo essa velocidade. Vai passar aqui. Já está chegando. Olha isso, meus amigos. Olha que coisa brutal isso. Esse barulho é o vento batendo o microfone. Olha isso. Vamos de novo aqui. Uma velocidade reduzida. Câmera lenta. Nem com câmera lenta dá pra ver. É muita velocidade. Mais lenta ainda. Mesmo assim não dá pra ver. É um troço assustador. Olha, 10 mil quilômetros por hora é assustador. Certo? Então, meus amigos, a gente viu aí, né? Comparamos já duas coisas, né? Um tiro de fuzil. Que está a 3 mil quilômetros por hora. E um veículo passando sobre os trilhos de um trem a 10 mil quilômetros por hora. Assustador, né? Você teria coragem de estar em cima desse veículo aí, nesse trilho de trem aí? Se movendo a 10 mil quilômetros por hora? Olha, eu não teria. Eu tenho amor à minha vida aí. Eu não teria. Agora, vamos ver o que a ciência, né? Entre aspas, diz sobre o lugar que nós vivemos. Vamos ver? Olha isso aqui. Embora não percebamos, a Terra gira sobre o seu eixo a 1.600 quilômetros por hora. E em volta do Sol, a 100 mil quilômetros por hora. 100 mil, meu amigo. Você se lembra do trenzinho passando aqui a 10 mil? Você viu o absurdo que é aquela velocidade? E eles dizem que nós estamos ao redor do Sol, viajando ao redor do Sol. Na verdade, é girando, né? Girando ao redor do Sol a 100 mil por hora nesse exato momento. E depois tem mais o movimento do Sistema Solar pela galáxia a 850 mil por hora. E ainda tem mais. Calma que não parou ainda a loucura. A loucura ainda vai continuar. Olha aqui, ó. E eles dizem que a galáxia, nesse exato momento, nós estamos dentro da galáxia. E a galáxia viajando, perambulando por um espaço sem fim. A mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Eu nem vou usar esse absurdo aí. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui de 100 mil quilômetros por hora. Lembra, né? 3 mil quilômetros por hora. 10 mil quilômetros por hora. Aquele trem louco ali. E agora é uma coisa muito mais louca. A Terra sendo lançada violentamente ao redor do Sol a 100 mil quilômetros por hora. E nós não sentimos nada. Nada acontece. É isso aqui, ó. Ó. Essa loucura, ó. A Terra girando no seu próprio eixo a 1.600. Girando ao redor do Sol a mais de 100 mil. O Sol viajando pela galáxia a 850 mil. E a galáxia a mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Vai lá, globalista. Olha ali. Ó a loucura. Terra planista que é louco, né? Terra planista que é louco, né? Vêm há mais de 4 anos pedindo para provarem isso aqui cientificamente. Provarem com experimento científico, empírico, o movimento galáctico. Eles não provam nada. Nós oferecemos dinheiros. Provem o movimento galáctico. Provem o movimento de rotação. Translação. Ninguém aparece para provar nada. Nada. Isso é uma teoria ficcional. Acorde, meu amigo. Se você acha uma absurda a velocidade de um projétil. Se você acha uma loucura. Esse veículo a 10 mil quilômetros por hora. Passando aquela velocidade absurda. Isso aqui você acha normal? Isso aqui você acha normal? Essa insanidade aqui. Ai, não, Alê. A inércia. Ai, eu vou pegar o Alê. Vou pegar o Alê. Eu vou falar a palavra mágica. Inércia. Inércia, Alê. Ah, peraí, meu amigo. Peraí, velho. Inércia, ela pode até funcionar em linha reta. Só que aqui são movimentos circulares, meu amigo. Movimentos circulares. Imagina o seu carro aí. Imagina você num carro fazendo uma curva a 200 quilômetros por hora. Você vai sentir o seu corpo ser arremessado pela tangente. E aqui, na Terra, ninguém sente nada, né? Ninguém sente nada. É a loucura da pseudociência, né? E daí nós, terraplanistas, que somos os loucos, cara. Né? Cadê a prova disso? Cadê a prova empírica? A prova científica disso aqui? Ninguém tem nada, né? E daí, olha aqui, ó. O cara equilibrando pedras aqui num rio. As pedras nem se movem. Basta colocar ela no seu ponto de equilíbrio. E elas vão ficar paradinhas ali. E daí a terra nessa loucura aqui. Ah, tá. Você acha mesmo que seria capaz disso acontecer? Você acha mesmo que isso aqui seria capaz de estar acontecendo nisso aqui? Acorda, meu amigo. Acorda, você que ainda acredita nessa loucura, cara. Né? Acorda. Pelo amor de Deus, velho. Você é um ser inteligente, cara. Deus te criou perfeito. Que o Criador aflore aí o seu senso questionador, o seu senso crítico, pra criticar e questionar essa loucura aqui, velho. Isso é um absurdo. Tá? E além? Além desses quatro... Além desses quatro movimentos que eu falei, que eu mostrei aqui, ó. Né? Olha só. Você acha que nessa loucura toda aqui, tá? Isso aqui é uma representação do modelo globo aí. Você acha que nessa loucura toda, seria capaz de existir uma estrela fixa no céu? Você acha? A Terra girando ao redor do Sol, o Sol girando, indo com a Terra pra ela galáxia, a galáxia se movendo toda. Uma loucura, um absurdo. E você acha que seria capaz de existir uma estrela fixa no céu? Né? Eu nem vou mostrar isso aqui, ó. Ó, estrela polar mais próxima da Terra do que se pensava. É, né? Mas eles nunca erram, né? Estão toda hora se contradizendo. Toda hora, né? E aí, meu amigo? Você acha que isso aqui seria capaz? Ó, estrela polar fixa no céu. Você nota que são as estrelas que se movem, meu amigo. Todas as estrelas se movem ao redor de uma estrela fixa. Todas as estrelas estão fixas e suas constelações relativas, claro, revolvendo círculos perfeitos ao redor de polares. Criando círculos perfeitos ao redor de uma estrela fixa. Passa noite após noite, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, milênio após milênio, e essa estrela continua fixa no céu. A estrela polar. Você acha que apesar de todos aqueles movimentos, poderia existir uma estrela fixa no céu? Nessa loucura toda aqui? Será mesmo? Né? Porque se você pensar aqui, ó, só usando o movimento de translação ao redor do sol, do globo imaginário, tá? Ah, o eixo imaginário, beleza. Daí você atravessa um laser, um laser, vamos imaginar aqui, um laser atravessando o globinho, pelo eixo imaginário, você fixa ele aqui, num ponto. Daí a terra, pum, foi pra lá, lá, tá 100 mil por hora. Você coloca um outro ponto no céu, com esse laser. Daí foi mais, pum, ainda 100 mil por hora. Daí você coloca outro ponto. Aqui você coloca outro ponto. Ué, ué, peraí. Nós temos uma estrela fixa no céu. Como seria possível isso? A terra passou por vários lugares, nesse modelo ficcional aqui, ó, passou por vários lugares no espaço. Vários lugares. Como é que a estrela vai estar fixa no céu? Como? Eu acho que tá na hora do amigo aí que acredita nessa loucura do globo acordar, né? Né? Nós temos uma estrela fixa, meu amigo. Passa ano após ano, ela continua fixa. E apesar desses supostos movimentos, ela nunca muda de lugar. Continua fixa. Contraditório, né? Contraditório, né? E aí? Você vai acordar ou você vai continuar acreditando nessa palhaçada aí? Hã? Como eu falei num vídeo anterior. Eu prefiro ser ofendido estando na verdade do que ser aplaudido acreditando numa mentira ridícula dessa. Hã? Pois é. Que esse vídeo, né? Pra glória do Criador, cara. Te acorde. Pra glória dele. Eu não quero nada, velho. Tudo é pra ele. Não a nós, mas a ele. Como diz o Salmo 115. Não a nós. Mas toda glória é a ele, cara. Que esse vídeo sirva pra te acordar. Pra te despertar. Pra verdade. Pra verdade. Você não vive numa loucura aí que te ensinaram lá na quinta série. Você vive num reino, cara. Num plano estendido, não rotativo. Exatamente como seus olhos veem. Hoje em dia, se você falar pra uma pessoa que aquilo que ela está olhando é realmente aquilo que está acontecendo, ela se sente ofendida. Quando nós falamos, você vê o Sol se movimentando. Não, mas e a Terra que está girando? Cara, pelo amor de Deus, cara. É o Sol que se movimenta. É o Sol, a Lua, as estrelas que se movimentam acima de nós. Não é nós aqui embaixo, não. E é isso que se observa. É isso que está acontecendo. Tudo lá em cima se move. A Terra não. A Terra só se move quando tem terremoto, meu amigo. Certo? Então a gente vai ficando por aqui. Esse vídeo, todos os nossos vídeos são bem difíceis de fazer. A gente tem que recolher material, pesquisar, depois editar. Leva mais de horas editando. Então nós investimos nosso tempo, gastamos horas aí. E eu vou pedir pra você gastar somente um segundo do seu tempo clicando no like aí. Pra nos apoiar. Certo? Então compartilha o vídeo, clique no like. Estamos juntos. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se. Seja muito bem-vindo também. Estamos juntos. e toda honra e glória ao nosso Criador. O verdadeiro Deus vivo. Criador dos céus, da Terra e da vida. Certo? Então estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então eu quero indicar dois canais pra vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto. e o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. O Evangelho Primitivo. Amém. Amém. Amém.